O meu velho pai Joaquim, ou Quincas de Ranufo, como é conhecido, ainda mora no nosso sítio, lá no interior do Pernambuco, na zona rural do município chamado Cagumbi. É uma cidadezinha bem pequena, menor que muitos condomínios aqui de São Paulo. Acho que deve ter uns 6 mil habitantes. Apesar de não ter estudos e mal saber ler e escrever, o meu pai é um homem sábio, cheio de conhecimentos que foram passados pelo meu avô e que ele usa até hoje em dia. Ele faz remédios caseiros com raízes e cascas de pau das matas, o que o pessoal do Nordeste chama de garrafadas. E tem gente que sai de longe para comprar na mão dele. Por ele ser raizeiro e conhecer muitos segredos das matas, ele sempre respeitou as coisas que a gente não pode enxergar. Mas que ele garante que existe. É o que hoje em dia o pessoal chama de sobrenatural. Quando eu era mais moço e morava no sítio, a minha forma de pensar era bem diferente da forma de pensar do meu pai. Eu não acreditava em quase nada e ainda gostava de sair à noite com meus amigos para caçar nas matas da região e também pescar no rio Pajeô e farrear na beira do rio. O meu pai não gostava nada das coisas que eu fazia. Ele sempre me dizia que a noite tinha ficado para os bichos e outras criaturas que a gente não conhece. Porém, o período que ele mais guardava e respeitava era o da quaresma. Pois bem, no final da quaresma de 2008, na quarta-feira, por volta das 6 horas da tarde, chegou lá no sítio os meus amigos Carango, que era filhado do meu pai, e Marcos do seu fulô. Eles pararam o caravão e foi logo me chamando para uma caçada naquela noite. E de dentro do carro, eles gritaram. Júnior, vamos lá na mata matar um tatu. Antes mesmo que eu respondesse qualquer coisa, o meu pai disse. Vocês deixam de estripulia, seus moleque. Quem já se viu entrar no mato para caçar numa época dessas? Não era nem para estar comendo carne no dia de hoje, até sexta-feira? Imagina então matar bicho. Carango, que era bem gaito, cheio das ousadias, pediu a benção do meu pai e começou a falar. O que é que tem, meu padinho? Todo dia é dia santo, isso é besteira. Eu ando nessas matas tudo e nunca vi nada de mais. E o bom de sair para caçar no dia de hoje é que ninguém costuma ir. E assim, os bichos ficam menos ariscos. Os dois entraram em casa e foram direto para a cozinha tomar café. A minha mãe também pediu para a gente não ir. Mas sabe como é gente jovem. Acha que tudo é besteira e não acredita em nada. Mesmo contra a vontade do meu pai, peguei a minha espingarda, chamei meus cachorros e fui caçar com eles em uma mata que ficava nos fundos do nosso sítio. Eles deixaram o carro no terreiro e a gente foi andando, beirando a cerca do pasto. E depois nos embrenhamos na mata. Depois de andar por quase meia hora, chegamos em um descampado. Paramos para carregar as espingardas e nessa hora, aproveitamos e soltamos os cachorros para ver se eles corriam e acoavam com o bicho. Diferente do que eles sempre faziam, dessa vez, os meus cachorros ficaram parados. Eu aticei eles, mas quem disse que eles quiseram ir? Ficaram, por se dizer, nos nossos pés. Isso nunca havia acontecido. Pois, pense nos cachorros afamados na região. E esses eram os meus. Meu amigo Marcos resmungou, perguntando o que estava acontecendo com os cachorros, pois eles nunca tinham negado fogo. Eu aticei novamente, mas eles continuaram no mesmo lugar. E o pior foi que começaram a latir à toa. Mas os latidos eram de medo. Não era como quando eles veem uma caça. Naquela noite, a lua estava cheia. Iluminava tudo em nossa volta. Nem precisava usar lanterna para ver dentro da mata. Foi então que escutamos uns barulhos, como se alguém estivesse andando por perto. Pois, dava para ouvir os galhos quebrando e barulhos de pisadas sobre as fogas secas. Nessa hora, Carango começou a perguntar quem estava lá. Mas ninguém respondeu. Mas depois, escutamos uma voz grave, que parecia ser de um homem pedindo para a gente sair dali, de dentro da mata e que não era bom desobedecer. Meus dois amigos quiseram sair correndo na mesma hora, pois eles estavam acreditando que se tratava de alguma assombração. Mas eu pensei outra coisa e faguei. Vou sair nada. Isso deve ser algum caçador fazendo medo na gente, querendo ficar sozinho aqui na mata. Pois, quem já ouviu falar que coisa do outro mundo, conversa igual gente. Em todo caso, a gente chamou os cachorros e foi andando mais para a beira do rio, pois do outro lado tinha umas cutias. Mas enquanto a gente caminhava, seja lá quem fosse, continuava nos seguindo. E eu falei bem baixinho. Esse cara está querendo arrumar confusão. Está vindo atrás da gente e o negócio vai feder para o lado dele. A gente parou novamente, mas não conseguíamos ver ninguém. E nessa hora, os cachorros que estavam tremendo de medo, começaram a galer baixinho, com os rabos entre as pernas. Então, escutamos novamente a voz mandando a gente ir embora. Saí da mata. Quando escutei, pela segunda vez, eu falei que a mata não tinha dono e quem era ele para nos dizer o que fazer. Quando eu acabei de falar, começou uma ventania que parecia que as árvores seriam arrancadas pelas raízes e começou um barulho medonho, de pau sendo quebrado. De repente, o vento desceu a poucos metros de onde a gente estava e formou um redemoinho que levantou as folhas e de dentro dele apareceu como se fosse um menino do tamanho de uns 12 anos de idade, magro e com os olhos avermelhados. Ele tinha um negócio que lembrava um chicote na mão. Nessa hora, a minha coragem acabou. Deu uma sensação ruim e os cachorros dispararam na frente e nós começamos a correr atrás deles pela vereda. Mas não adiantou, pois aquele redemoinho foi atrás da gente. Quando não estávamos mais aguentando de correr, paramos para respirar e nessa hora só sentimos as chicotadas pelas costas e pelos braços também, mas não víamos ninguém e por isso não tinha nem como nos defender. Por ser mais gordinho, eu fiquei um pouco para trás e quando chegamos em uma parte da vereda que parece um Y, eu corri para o rio enquanto os outros dois foram para o outro lado. Como eu conhecia bem aquele lugar, não tive problemas de chegar à minha casa, pois seguindo o rio saia em uma estradinha que cortava a mata do nosso terreno e depois saia na vereda certa. A impressão que eu tive foi que aquele menino tinha me deixado em paz e por isso eu fui andando mais devagar, porém ainda com muito medo. Quando eu voltei para a vereda, escutei a voz do meu amigo carango me chamando, perguntando onde eu estava. Na hora, eu fiquei aliviado e eu respondi dizendo que estava subindo pela vereda. Poucos segundos depois, escutei uma risada. Foi então que eu pensei comigo. Me ferrei, caí em uma armadilha, pois quem anda em mato sabe que não pode responder chamado e nem mesmo subiu. E infelizmente, eu estava certo, pois o vento começou novamente e eu coloquei o sebo nas canelas. Mas quem disse que adiantou eu correr? Pouco depois, o redemoinho já estava nos meus calcanhares. Mas, por sorte, dessa vez, não me bateu. Só ficou dando risada e jogando fogas e pedaços de graveto sobre mim. Continuei correndo em meio ao redemoinho e a minha sorte foi que mais à frente avistei a maguia de uma lanterna. Quando vi, era meu pai e meus amigos me procurando. E nessa hora, a coisa recuou e nos deixou seguir nosso caminho em paz. Voltamos para casa e meu pai e minha mãe me passou um sermão daqueles e nós três, Calango e Marcos, queriam voltar para a casa deles na cidade. Mas meu pai falou que ele tinha que passar a noite no sítio para que no outro dia, assim que o sol nascesse, a gente pudesse voltar na mata para desmanchar o mal feito e pedir desculpas. E foi o que aconteceu. No outro dia, bem cedinho, assim que o dia cragueou, meu pai chamou a gente e fomos nós quatro para a mata. Lá dentro, meu pai fez umas rezas que só ele entendia e em um tronco de árvore deixou uma garrafa de mel e um pedaço de fumo de corda. Meu pai também fez a gente repetir uma reza e pedir desculpas pela nossa insolência. Quando a gente terminou, voltamos para casa, mas antes de sair, ainda percebemos um vento na copa das árvores. Só que dessa vez, bem mais fraco e também não desceu. Ficou lá em cima. Daquele dia em diante, aprendi a respeitar as coisas que eu não vejo e depois disso, passou alguns meses, meu irmão mais velho que já morava aqui em São Paulo foi visitar nossos pais e acabou me trazendo para trabalhar aqui e por isso, eu vim embora para São Paulo. Quase todo ano, vou visitar os meus pais e meus amigos. Carango não mudou nada. Continua magrego e brincalhão. Hoje em dia, é ele quem ajuda o meu pai a tocar o sítio e se Deus quiser, em pouco tempo, volto de vez para a minha terra. Ele também deixou de caçar. Eu acho que foi por causa da assombração, mas ele diz que é por causa do Ibama. Em todo caso, quando apareço, a gente sai para pescar. Só que agora, a gente leva mel e deixa na mata antes do riacho, pois quem garante que aquele menino com voz de homem não pode aparecer de novo? Apesar do que o meu pai acredita que na verdade tinham duas entidades na mata. Um querendo nos ajudar e a outra querendo nos castigar. Esse foi o meu relato. Uma boa noite a todos.